Muito boa tarde, caríssimos alunos, pais, parceiros da Escola Ana Cândida. Mais que um prazer, é uma honra estar com vocês aqui na nossa aula mais, aula para a sua vida. E hoje temos a honrosa presença do nosso especialista, que vai estar falando sobre um assunto muito interessante e estar relacionado, de alguma forma, com um acontecimento muito triste que ocorreu na semana passada em Beirute, onde todos nós acompanhamos aquela explosão que matou muitas pessoas. E vocês vão entender por que está relacionado com isso, como a gente faz para se proteger, se prevenir e quais são as alternativas. Então, a nossa aula mais de hoje vai estar focada em algo muito importante, que certamente está nas casas de vocês. A gente não está falando do mesmo elemento, do mesmo substância presente lá em Beirute, mas na verdade a gente está falando de uma substância que tenho certeza que todo mundo tem em casa e vocês já vão saber do que nós estamos falando, tá? Mas antes disso, compartilhe a tela com todos os participantes dessa live, por favor. o nosso especialista, professor João Orgal. Seja muito bem-vindo, João, manda um oi para a galera. Oi, boa tarde para todos que estão aí interessados em aprender um pouco mais sobre os plásticos. Beleza, maravilha, obrigado, João. Muito interessante. Beleza, daqui a pouquinho já passo de novo para você. E a nossa coordenadora pedagógica está com todo o apoio, que elabora o quiz, o professor João elabora, e ela monta o Kahoot, que é uma ferramenta que vocês podem fazer depois. Mesmo para quem não estiver ao vivo na live, vai poder responder o Kahoot, que tem todas as perguntas, vocês assistiram um joguinho muito legal. Fala um pouquinho do Kahoot para eles, Thaís. Está sem áudio, ativa o áudio para a gente. Está sem áudio ainda, ativa melhor. Agora, agora. Foi. Está sem áudio, não tem problema. Enquanto ela resolve, vou falar para vocês, vou adiantar, tá bom? O Kahoot é uma ferramenta que nós temos, é um game, e que permite com que a gente possa jogar sobre algo muito interessante. E a Thaís montou um Kahoot em cima do quiz nosso. Então vale a pena depois participar, vocês vão gostar do nosso quiz, com informações atualizadíssimas sobre esse assunto que o professor João vai trazer. E agora, aproveitar que o pessoal já está chegando, que a gente está ao vivo na nossa live. Ah, eu vou aproveitar e mostrar para vocês em primeira mão a nossa camiseta da escola na Cândida. Como vocês sabem, a gente já tem Mastra e agora nós temos a nossa camiseta, tá? O nosso logo da escola. Eu mostro em primeira mão para vocês, ok? Galera, então vamos lá. e trazer para vocês a primeira pergunta do nosso quiz, lembrando que o participante, que é muito importante participar, primeiro que você vai estar aprendendo com a nossa aula a mais, e vai estar contribuindo com as pessoas, conectando as pessoas. É sempre um prazer estar com vocês. Quero aproveitar, olha que legal, pessoal, mais uma vez, sempre presente, né? A galerinha está aqui, muita gente é presente. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Nem vou falar o nome de todo mundo que está aí, mas fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho a cada um de vocês, professores, guerreiros da educação, funcionários, alunos, pais, todo mundo. Lembrando que muitas vezes tem gente de outras escolas que nos acompanham. E vamos lá. E agora com vocês, Thaís, a nossa primeira pergunta do quiz. Solta a pergunta. Soltar a musiquinha para vocês enquanto isso. Solta o som, Didier. E a primeira pergunta é... Alternativa A, do petróleo. Alternativa B, mistura de substâncias químicas. Alternativa C, do amido de milho. E a alternativa D, todas as alternativas. Enquanto o pessoal vai respondendo aí... Isso, boa, galera. Já vai respondendo aí no nosso comentário. O pessoal já está focando a resposta. Todo mundo lá comentando. Bora, gente, comentar. E daqui a pouquinho o nosso especialista, o professor João, vai estar colocando, fazendo os nossos comentários. Para quem não sabe, o senhor João trabalhou mais de 30 anos e indústrias relacionados a uma série de linhas de produção, inclusive de plásticos. Então ele é um especialista, sim, que vai estar contribuindo conosco. Vamos lá. Curtindo a música, galera respondendo. Opa, isso mesmo. Todos respondendo. E daqui a pouquinho a resposta para vocês. Caramba. Eu estou aqui pensando a resposta certa. O pessoal já está lá. Tem uma diversidade de respostas, João. Olha que legal. O pessoal já marcou a letra D, letra A. O pessoal falou que quer camiseta. Um monte de gente lá. Mas maior evidência está a letra A. Lembrando que não importa a resposta. O que importa é você participar. Ok? Exatamente. Vai mandando, vai mandando. E agora, enquanto vocês vão mandando a resposta, não tem problema, passo a palavra para o nosso especialista, que vai trazer a resposta certa. E aí, João, qual a resposta certa e por quê? Então, a resposta certa é a alternativa D, né? Que é todas as alternativas. Quem respondeu A aí, que é do petróleo, seria a segunda alternativa correta, porque a maioria dos plásticos, ele vem da nafta, né? A nafta é um produto do petróleo, e através da nafta transforma num gás, vários gases, tipo de gases, que esses gases vão para a petroquímica, e na indústria petroquímica são transformados nas resinas, né? Não sei se dá para ver, essas bolinhas. Dá para ver as bolinhas? Essas resinas é que vão para a indústria do plástico para transformar nas embalagens que nós utilizamos, né? Mas dá para fazer o colchão, que a maioria das pessoas hoje dormem, né? É de dois produtos químicos que transformam naquele produto. Uma curiosidade sobre esse produto é que quando o químico inventou, ele ficou na dúvida, assim, nós vamos produzir isso, vai usar para quê? Na época não tinha tanta aplicabilidade, né? Hoje ele está no banco dos automóveis, ele está nos colchões, nos travesseiros, né? Está em um monte de lugar aí, utilizando a espuma de poliuretano, na buchinha da pia, né? E, por último, tem o amido de milho, que em algumas empresas ainda é caro, ainda é caro trabalhar. O mais barato de tudo é o plástico vindo do petróleo. É o mais barato que tem em termos de produção e rentabilidade é do petróleo. Mas o amido de milho está vindo aí, ainda que ele use uma parte de polietileno para ter suporte, porque ele sozinho, ele desmonta na máquina, né? Mas, assim, a maior parte seria a componente do amido de milho, e a importância dele, por que ele é importante no caso? Ele pode ser compostado, no processo de compostagem, ele volta para o meio ambiente sem gerar micropartículas, né? Porque um dos problemas do plástico são as micropartículas que acabam indo parar lá no oceano. Então, a resposta certa é a D. Quem apostou na D, acertou. Perfeito. Galera, muito bom. Independente da sua resposta, parabéns por ter participado, porque o mais importante é a gente participar. Lembrando que o foco dessa nossa aula a mais, que tem como tema, o uso consciente do plástico que o Sr. João traz para a gente, na verdade, é um grande desafio, né? Um dos grandes desafios... O uso e o descarte consciente, né? O uso e o descarte consciente. O plástico é um dos grandes desafios que nós temos hoje no século XXI, e certamente a gente tem muito para aprender e para conversar sobre isso. Mas agora vamos para a nossa segunda pergunta do quiz. A gente vai colocar aqui a segunda pergunta. Então, com vocês, agora, segunda pergunta está aí, solta a pergunta para a gente. Segunda pergunta é... Quais os plásticos mais difíceis de se reciclar? A, as alternativas são... Todos os plásticos são difíceis. B, os mais finos. C, os mais grossos. Ou D, os que possuem o número 7 no símbolo de reciclagem. Qual vocês? Galera, é com vocês agora. Quais os plásticos mais difíceis de se reciclar? A, todos os plásticos são difíceis. B, os mais finos. C, os mais grossos. Ou letra D, os que possuem o número 7 no símbolo de reciclagem. Qual vocês? Respondendo. Vamos lá. Colocando aí no nosso comentário. Aproveito para responder que daqui a pouquinho, o professor João Urgal vai trazer para vocês a alternativa certa. Vamos lá. Colocando aí na música no fundo. Curtindo a música. O pessoal já está respondendo aí. Várias respostas já. Tem gente que vem com o gabarito. Acho que caiu, né? Caiu ou não? Caiu. Então, João. Vamos continuar, então, João. O pessoal está respondendo aí as duas questões, hein? João, acertando? Como é que está a participação? Tem, não, bastante gente participando, gente acertando, gente errando, gente calculando. João, qual seria a resposta correta, João? A resposta correta é a que tem o símbolo 7, né? Quem presta um pouco atenção nas embalagens vai ver que no fundo das embalagens tem um um triângulo, um triângulo composto por umas flechinhas, que esse símbolo é o símbolo de reciclagem. E, normalmente, o número 1 é para a garrafa PET, né? O PET. O número 2 é polietileno de alta densidade. O número 3, o polietileno, é o PVC, né? Que é o cloreto de polivinila. O número 4 é o polietileno de baixa densidade. Esses 4 são os mais fáceis, os 5 também, né? O polipropileno, que é PP, é bastante fácil de reciclar. Aí, o polistireno, o número 6, que é o dessa bandejinha aqui, ó. O número 6 é polistireno. E o número 7 é quando é uma embalagem, que é assim, ó. Essa embalagem do pó de café aqui é 7. Por que ela é 7? Porque ela tem mais de um plástico ou mais de um produto nela. Então, ela é mais difícil de reciclar. É o caso da embalagem tetrapaque. Por que chama tetrapaque? Tetra de 4. Naquela embalagem tem 4 produtos, né? Essa aqui, por exemplo, que é de café, ó. Ela tem o polietileno e tem o alumínio. Essa parte brilhosa é o que chama plástico de barreira. Ela, para garantir o aroma do café, a pureza do café, ela recebe uma camada de alumínio. E daí, na hora de reciclar, dá para reciclar? É claro que dá para reciclar, mas fica muito caro o processo. Tem empresas que estão fazendo... Sabe, Tassiano, o pessoal aí que está assistindo? Está fazendo telha no lugar do cimento? Está juntando essas embalagens junto com a tetrapaque, junto com embalagens de tubo de creme dental e mistura um outro produto sob pressão e calor. Está fazendo telhas e distribuindo para o pessoal e tem dado muito certo essa reciclagem. Mas continua sendo mais difícil de reciclar as embalagens econômicas. Perfeito, perfeito, Jorginho. Como vocês perceberam, eu tive um probleminha... Caiu. Já estou de volta com você. Mas já voltei, já voltei. Pessoal, é muito interessante, João, de verdade. Até porque a gente vê que a gente conhece na prática e aprende na prática um pouco sobre aquilo que está no nosso dia a dia, que a gente usa todo dia. A gente ouve falar... Por exemplo, a própria questão do... A gente ouve falar do tetrapaque, não sabe por quê. E ouve falar também... A gente ouve muito PVC, né? PVC, mas... Por que PVC? Por que tem esse nome? É interessante... É o cloreto de polivinila. Olha que legal. Ele vem também do petróleo, né? É um plástico muito versátil. Muito versátil, né? Tanto que ele está nos hospitais, ele está no encanamento das casas, ele está nas bolsas das mulheres, ele está num monte de coisa aí, né? Na indústria automobilística. Ele é um plástico muito versátil. Um pouco difícil de reciclar também, mas é um plástico muito utilizado. Baixo custo, né? Antigamente, na minha casa, por exemplo, o encanamento era de chumbo, né? Cano de metal. Coisa que já não existe mais. Hoje o PVC, ele é soberano nessa parte. Um dos detalhes, por ele ser inerte, né? O cano de metal, ele cria ferrugem, corrói. Já o PVC, não. O PVC pode durar... Ele dura a vida inteira dentro da sua parede lá, sem causar bactéria, sem ter problema nenhum. Perfeito. Excelente. E agora vamos aproveitar e já ir para mais uma pergunta no quiz, que eu sei que o pessoal gosta de responder. Então, Thaís, solta a próxima pergunta do quiz para a gente, por favor. Vamos lá, galera. Mais uma pergunta no quiz. E a musiquinha no fundo. Lembrando que a gente atende pedidos a pedidos musicals. Pode escolher. Hoje o Paulo já fez pedidos. Então vamos comentar aí no nosso YouTube. nosso canal. Aproveita para curtir o nosso canal. Dê um like. Que esteja conosco nas nossas redes sociais, que é muito importante. Esse espaço é para vocês. Ok? Vamos lá. Quando jogamos no lixo uma embalagem plástica suja, o que acontece? O que acontece, galera? A alternativa A, ela continua reciclável. A alternativa B, ela deixa de ser reciclável. A alternativa C, ela fica mais fácil de reciclar. E a alternativa Z, nenhuma das alternativas. Com vocês, galera, respondendo. Vamos lá. O pessoal já está... O pessoal já está atento lá. Fazendo altos comentários no chat. Dalila, seja bem-vinda. Dalila Reis. Vamos lá. Comentando, galera. O pessoal comentando. A senhora já falou que a letra B. A alternativa B. Bora, galera. Respondendo. O Arrelio te falou. O Brasil precisa dessa consciência digital. Políticas públicas, né? Perfeito, perfeito. A aula do João, que ele já vai falando com vocês. Galera, enquanto vocês vão respondendo, olha que legal. E tem tudo a ver com a aula mais da professora Renilde. O Brasil precisa dessa consciência digital. Pois é o quarto maior produtor de lixo, plástico no mundo. Show de bola a informação. Isso é legal da aula mais. É vero. É vero até. Vai responder. Pode responder. Não tem problema, gente. Chegar a participar com vocês. O nosso especialista dando a resposta certa. Vamos lá, João. Então, a resposta certa, ela deixa de ser reciclável. Por que ela deixa de ser reciclável? Porque quando a embalagem, você joga o tubo de ketchup e de mostarda lá no lixo, e ela tem aquele material ressecado lá dentro, o custo para deixá-la limpa de novo, acaba inviabilizando a reciclagem. O professor Tassiano falou que a urbã, quando ela retira esse material das ruas sujo, ela promove a limpeza. Mas não são todas as cidades que têm uma urbã, né? Então, é importante que você higienize a embalagem e jogue no reciclável. Porque mesmo a pessoa que for promover a reciclagem, ela estando limpa, ela é muito mais fácil e mais útil na reciclagem. Então, a resposta, nesse caso aí, é a resposta B, né? Que ela deixa de ser reciclável. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom trazer essas informações para a gente. Interessante, João, que olha que legal. A Nessi comentando que lava as embalagens antes de... Perfeito, eu faço isso aqui em casa, eu faço isso. E é o correto, né, gente? É o correto. É isso. E não custa, é uma forma de a gente... Primeiro que a gente está contribuindo não só com as questões de higiene, saúde, mas é uma forma de você evitar. Uma outra preocupação nossa em relação à saúde é que muitas vezes, quando você mora em residência, você coloca aquele lixo sujo, você atrai um animal, atrai um cachorro, ele pode ser atropelado, você pode causar um acidente. E fora que você... A gente sabe que há pessoas que recolhem os materiais e estando sujo, certamente você vai estar prejudicando e atrapalhando o processo de reciclagem, de voltar para o nosso uso desse material. Muito bom. E agora vamos para a nossa última pergunta do quiz para fechar com chave de ouro. Thaís, o quiz é bom porque é rapidinho, é curto, e a gente pode participar, então aproveita todo mundo. É uma ótima ideia, esse quiz é uma ótima ideia. E é bom porque sempre o João está com a gente, às vezes, no bastidor participando, agora tem muita gente lá nos bastidores, e todos vocês estão convidados, viu? Alunos, pais, professores, sejam conosco. O objetivo do quiz, aula a mais, aula para a sua vida, é fazer com que a gente possa criar essa conexão, criar um vínculo nesse momento. Só uma pergunta, a professora de química está aí na live? A professora de química, ela podia trazer subsídios aí também? Ah, sim, a professora Renil, que é de biologia, ciência, natureza, está fazendo alguns comentários, ela já falou até a questão do que ela faz, de que é o quarto maior Brasil, infelizmente tem esses recordes negativos, né? Em relação à quantidade que ela tem. Infelizmente. A Renil te falando, são 300 milhões de toneladas por ano no mundo de lixo plástico, só 14% é reciclável. Então, é muito triste, mas é muito legal. Diga, João, fala. Não, eu queria falar que, assim, tem países que tem incineradores, né? Por exemplo, o lixo hospitalar, ele não, pela, acho que até por causa de normas técnicas, né? Ele não é reciclável, mas ele é incinerado. Eu tenho conhecimento de normas do Japão, que o Japão é um país que incinera muito plástico, mas como é que? Ele gera energia. E qual é o cuidado que tem que fazer isso? É colocar resfriadores nos filtros, né? Para essa fumaça não colaborar para o aquecimento global. Mas o plástico, que não dá para reciclar, ele pode gerar energia, desde que tomar os devidos cuidados. A Alemanha incinera, a Inglaterra incinera, mas tem que tomar cuidado, né? Aquela questão dos protocolos, né? Normas e protocolos. Muito bom, João. E agora, para fechar com chave de ouro, a última pergunta. Os plásticos são mais nocivos para a natureza do que os outros? Ou seja, os plásticos são mais nocivos para a natureza do que os outros materiais produzidos pelo homem? Será? A alternativa A. Não. Mas necessitam de destinação e controle adequados para não poluir o meio ambiente. B. Sim. São piores do que outras substâncias. Letra C. Nem piores, nem melhores. São como qualquer outra substância. E letra D. Nenhuma das alternativas. Valendo, galera. 30 segundinhos. Solta o som. Clica aí, coloca, comenta pra gente. Daqui a pouquinho o João vai estar respondendo pra vocês. Vamos lá, galera. Deixa eu ver como é que estão... O pessoal tá pensando aqui, tá respondendo. Enquanto isso, olha lá, o pessoal já tá fazendo um pouco de seus comentários. E lembrando que participem também pelo Kahoot. Dá pra usar e fazer essa brincadeira, esse jogo de conhecimento e aprendizado pelo nosso Kahoot. Tenta aí, você vai gostar. Ele tem música, ele dá a resposta também. Vale a pena, ok? Ó, João, tá na dúvida entre duas alternativas. É uma briga boa entre B e A. Então aí depois a gente vai ver. Será que, ó... Os plásticos são mais nocivos para a natureza do que os outros materiais que foram destruídos para o homem? A. Não. Mas necessitam de destinação e controles adequados para não poluir o meio ambiente. E B. Sim. Pois são piores do que outras substâncias. E como vocês... A Renilde deve ter respondido B, né? Com vocês, para fechar com chave de ouro, a última pergunta do nosso quiz. João, vamos lá. A resposta certa é? A resposta certa é A. O plástico, ele nem é pior, né? É melhor que nada. Mas... Puxou, João. Mas ela tem que ter uma destinação adequada, né? Por isso que eu falo, quando eu converso com meus alunos, eu falo para eles, né? Você... Na época, estava uma campanha contra a sacolinha. Aí eu perguntava para eles, você não vai usar a sacolinha, você vai ter que comprar um sapo plástico, geralmente preto, verde, seja lá de qualquer cor, para destinar o seu lixo úmido. Quem mora em apartamento vai botar... Vai comprar jornal velho para botar o lixo úmido? Vai ser muito pior para o meio ambiente do que usar a sacolinha plástica ou o saco plástico para destinar o lixo úmido, né? Cai naquele mesmo problema das fraldas descartáveis e dos absorventes higiênicos, que não... Tem uma indústria canadense que está fazendo um trabalho de reciclagem, mas é muito difícil de reciclar, é caro. Aí, aquela questão de políticas públicas adequadas, né? Cobrança do poder público, porque a gente paga para eles retirarem o lixo, então, nada mais justo que tenha uma destinação adequada, né? O pessoal fumante, eu tenho um professor amigo meu que fuma e naquele afã de dispensar a bituca de cigarro, joga a bituca no chão. Uma bituca de cigarro, ela demora cinco anos ali no asfalto para se degradar, né? Então, a questão do plástico é... Ele não... é pior, é melhor. Ele precisa de destinação adequada. Quem respondeu A aí, acertou. Bom, muito obrigado, João, pelas contribuições. E, gente, como a nossa aula a mais, ela é uma aula objetiva, curta e interativa, é claro que a gente... Aqui, o João foi falando, eu fui pensando em outras temáticas para a aula a mais. Com certeza, os professores que estão acompanhando já pensaram e dá para fazer muita coisa legal. E o João já está convidadíssimo para as próximas aulas a mais. Tassiane, eu queria saber a Renilde. Ela respondeu B, né? Ela não gosta de plástico, né? Ela respondeu B, não foi? Está tendo tanta resposta lá que eu não sei te dizer qual foi a dela. A Renilde falou muita coisa. O plástico, a quantidade de tempo de composição, tem muita gente comentando. E... Renilde, coloca de novo aí sua resposta para a gente, por favor, que eu não lembro o que você respondeu. Mas o mais importante é que o pessoal está participando bastante e eu fico muito feliz de saber que vocês estão se envolvendo. E, galera, peçam temas para a aula a mais que a gente vai atrás. Agora, vai aí, coloca aí, compartilha, comente com a gente que tema que você quer para a próxima aula a mais. A gente vai atrás. A próxima já está agendada, que a gente já tem uma previsão e um cronograma. Mas tem uma professora, tem uma professora que falou o que é máscara. Essa máscara, ó, essa máscara, para quem não sabe, essa máscara aqui, ó, sabe o produto que ela é feito? Ela é de um produto plástico. Ela é de polipropileno, só que ele passa por um processo que fica esse TNT, né? TNT é esse tecido que geralmente dá briga em escola que tem ciclo 1, porque cada professora quer pegar mais TNT do que as outras, né? O EVA também, né? Então, isso aqui, ó, é de plástico. É polipropileno o produto que ele é feito. Dá para reciclar. Dá para reciclar, viu, Renilde? O Renilde, o plástico dura 400 anos se você jogar ele em qualquer lugar. Se ele tiver destinação adequada, ele nem vai parar nos oceanos e nem vai durar 400 anos, tá? Olha que interessante. Bom saber. João, muito obrigado pelas contribuições, galera. Eu que agradeço. Eu gosto muito dessa... Olha que legal. Pessoal comentando ainda, né? Professores, alunos, é muito legal. Os alunos veteranos, ex-alunos conosco lá ainda, Sidney. Sempre muito bom ver você com a gente na nossa aula. Mas todo mundo, galera, muito bom, viu? Excelente. E, pessoal, a Cátia está dando risada lá. Briga por TNT e EVA. Olha que interessante a resposta da Renilde. Ela respondeu agora. Não respondi, pois a minha opinião, qualquer lixo no ambiente é prejudicial. Olha que interessante. A consciência ambiental da Renilde. A Renilde, você sabe que ela é a mais briguenta aí, né? Eu nem brinco com ela, né? E a consciência ambiental dela... É importante. Essas contribuições são importantes. A questão é... Só para finalizar, Tassiano. O plástico, na sociedade moderna, é aquilo que a gente estava conversando no início. De 1800 até 2010, a população na Terra aumentou 6 bilhões de habitantes. Como que vai voltar tudo para o vidro ou voltar na época da nossa bisavó, que morava no sítiozinho? Não tem jeito. Então, o plástico aí, ele é amigável, ele é útil, mas tem que ter destinação adequada, né? É só uma viagem na Alemanha lá, você encontra um monte de fabricante de máquinas recicláveis para poder público, não estou dizendo para nós comprarmos, mas para o poder público, são máquinas eficientíssimas, dá para fazer. E, que nem o Klaus falou, o lixo vai para o oceano, o lixo vai para o oceano, porque nós jogamos o lixo no oceano, né? Foi detectado o navio... Eu não gosto de tocar nesse assunto, porque envolve política, mas, assim, foi detectado navios chineses jogando containers e containers de lixo no Mar do Norte, naquela parte lá do oceano, que tem uma ilha imensa de lixo, mas aquele lixo lá não foi o clássico que pegou perninha e foi para o oceano, foi alguém de má intenção que achou mais fácil jogar... Porque o oceano, ele é o lixão do mundo, né? Para quem não sabe, isso aí seria uma ideia boa para a live do pessoal de geografia, é falar, por exemplo, os cruzeiros, os grandes cruzeiros, esses navios aí, 4 mil pessoas dentro dele, depois eles vão num lugar onde a legislação permite e joga todo o lixo no oceano e sai bonitinho, né? Sai bonitinho porque ele chegou no mar e foi embora. Então, a questão do uso do plástico, o copo do lixo, é a questão de ter consciência, né? O poder público, ele cobra para... A gente paga caro para caramba, a gente paga ICMS em cima do consumo de energia elétrica, que é um absurdo. Então, por que não destinar uma parte do dinheiro que ele cobra de retirar o lixo? Eu moro aqui no Floradas, o Floradas é quase todo mundo aqui é apartamento. A gente paga o dinheirão. É só montar uma usina e dá para fazer tranquilamente. O planeta... Olha, de verdade, pessoal, vários comentários aqui, muita interação, e já vai ficar para a próxima vinda sua aqui, dar continuidade, uma ou outro foco, porque é assunto de sobra. É um ponto importante para os alunos, né? Os alunos... Muito importante os alunos entenderem, olhar o que a mídia está mostrando, né? A sacolinha é prejudicial, mas o saquinho do limão, né? Lembra que eu falei do saquinho do limão? A sacolinha, a água-viva vai pensar que é comida. Essa sacolinha que o supermercado tem interesse de vender, não vai fazer. Então, tem que tomar cuidado com o que é veiculado, né? Nas mídias. A mídia é pereteira, a mídia também erra, né? Tem muito jornalista que é formado, respeito a formação deles, mas muito mal informados. Vai no oba-oba da informação. Então, tem que tomar cuidado, tem que estar consciente. Claro. E é isso. Dá para viver modernamente sem prejudicar o planeta, né? Tem razão. João, muito obrigado pelas contribuições. Obrigado. Galera, muito obrigado pela presença. E a gente se vê na próxima aula a mais. Eu quero que todo mundo entre na tela de novo, quem está nos auxiliando. Muita gente, ó. Parceiros da escola, funcionários. Está todo mundo em cada um lugar, cada uma sala. As meninas da secretaria que estão lá conosco. Pessoal do bastidor que está aqui com a gente também, ó. Paulo, Thaís. Lá na secretaria está todo mundo acompanhando a gente. A própria Nelma, Fabrícia, Andréia, Elô. Pessoal das casas que estão conosco. Nessi, Tassi, a Tassiana. Os nossos parceiros, todos os professores estão aí conosco. Muito obrigado, os nossos alunos. E a gente se encontra. Parabéns aí para vocês do Panacan. Muito obrigado. Como a gente sempre acaba com música, vamos soltar uma musiquinha para a gente para finalizar com chave de ouro a nossa aula a mais. Com todo mundo aí. Um tchau de todo mundo. Paulo, manda um tchau para a galera. Não deu o olho hoje, manda tchau. Sempre salvando a gente com a parte de tecnologia. Thaís também. Um tchau para todo mundo. Está sem áudio até agora, Thaís. Abriu áudio até aí. Pode abrir agora. Só faltam as letrinhas passarem agora, né, gente? Não tem nem letrinha. Grazi está com a gente aqui pertinho, também mais separada pela Covid. Né, Grazi? É. Tá. E... Beleza, galera? Valeu. E até a próxima. Um abraço.